Amor, escreve agora o que eu vou falar Amor, escreve agora o que eu vou falar Dizem que o amor é o maior sentimento da vida Não espera amanhecer pra você me amar Amor, eu tenho meus defeitos, sou ser humano Amor, eu tenho meus defeitos, sou ser humano Não me julga só toda hora Não me julga só toda hora Se fosse possível, eu dava toda a minha riqueza Não espera amanhecer pra você me amar Me ama como se fosse a primeira vez Me ama como se fosse a última vez Amor, você pra mim em primeiro lugar Vamos casar porque eu te amo Vou colocar o anel do compromisso Amor, eu tenho meus defeitos, sou eu O que é isso? Essa cidade, essa cidade amor Não me julga só toda hora Não me julga só toda hora Dizem que você tem feitiço O nosso amor não pode ser tão doce assim Se fosse possível, eu dava toda a minha riqueza Não espero amanhecer pra você me amar O meu amor não pode ser tão doce assim O meu amor não pode ser tão doce assim Tchau Eu colo cangai, motemai, kulelai Oh, linguae, oh, linguae A luz da lei da vida, nosso amor vencerá Problemas e dilemas nunca vão nos separar Eu olho a tua imagem, combina com meu querer Desejo incansável, não errei amor ao te escolher Hoje tenho dúvida se viveria sem você Tenho outra dúvida se viverias sem mim Dizem que é macumba, estou na panela Os teus olhos vejo o amor Dizem que é macumba, estou na panela Os teus olhos vejo o amor Ei, ei, querem nos acabar, chuchu Oi, ei, 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 querem nos acabar, chuchu Oi, ei, ei Música Nessa lei de amor decretada só por nós Onde o advogado é Jesus o salvador Deixa falar em vão se cansar Tu foste feita minha companheira Deixa se cansar em vão falar Tu foste feita minha vida Ei, eu, que nem nos acaba juju Ei, eu, que nem nos acaba juju O teu silêncio vai matar o meu desejo Uma imagem fictícia que esconde o meu segredo Meu silêncio ainda insiste em dizer que eu não te quero Multiplicar Multiplicar Ainda bem aqui No lugar desta saudade Oh, eu, eu, eu Acaba com este silêncio Oh, minha vida Tem saudade, boa, querida Meu silêncio ainda insiste em dizer que eu não te quero Mesmo sabendo que não vens Olha que ainda eu te espero Multiplicado os sentimentos São desejos e vontades Quero-te ainda bem aqui No lugar desta saudade Amor sincero Gosto muito de ti É de meu afanagem Receber-te em meus braços Vem depressa que eu te espero Amor sincero Gosto muito de ti É de meu afanagem Receber-te em meus braços Vem depressa que eu te espero Oh, eu, eu Acaba com este silêncio Oh, minha vida Tem saudade, boa, querida Oh, eu, eu Agora no fogo não se tem Já sabe o que é a vida Nunca deixou de tentar Sempre soube improvisar Um pouco pra todos dar Ela sempre me desistiu Todos borda do castelo Veja como estava lá Amaria, Amaria Amaria, Amaria Dinanda, Kaleléco Sempre o amico atiça Amaria, Amaria Amaria, Amaria Dinanda, Kaleléco Sempre o amico atiça Amaria, Amaria Amaria, Amaria Amaria, Amaria A Maria, a Maria, de Nanda, Kalele, Kó,ô, sempre o ano e o Kodisá. Seja o que a Soma passou lá, que do meu baixista, o Chocolat e o Pepe, também passaram na Maria. No Cativa e o Nelson Santos, da Bizefana nas França, nas dez novas bocas, era só alegria lá. Se eu soubesse não casava, se eu soubesse não casava, com aquele amulado enganador. A mulata me dizia, que era mesmo delicada, afinal eu fui ver e é pior que uma cebola. Fazer chorar Ai que linda mulatinha, tanto eu mesmo amava, me deixou com ilusão e foi procurar um outro alguém. Meu Deus, eu vou chorar e muito vou rezar e pra que este amor não tenha fim. Se eu soubesse eu não casava, se eu soubesse eu não casava, com aquele amulado enganador. A mulata me dizia, que era mesmo delicada, afinal eu fui ver e é pior que uma cebola. A mulata me dizia, que era mesmo delicada, afinal eu fui ver e é pior que uma cebola. A mulata me dizia que era mesmo delicada, afinal eu fui ver e é pior que uma cebola, afinal eu fui ver e é pior que uma cebola. Se inscreva no canal 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 E aí